Olá! Bora falar sobre as plantas que têm baixa manutenção? Para você que não tem muito tempo para cuidar delas ou é iniciante no cultivo de plantas, você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. E hoje eu vou te mostrar 10 espécies de baixa manutenção que são perfeitas para cultivar dentro de casa e apartamento. São espécies que exigem pouquíssima atenção e mesmo assim trazem muito verde e beleza para o seu ambiente. E a gente pode fazer, como a gente está vendo essas bromelias aqui, vários arranjos com elas. Olha que lindas! Vamos conhecer as espécies? A primeira planta da nossa lista é a Espada de São Jorge. Ela é super resistente e vai bem em qualquer canto da casa, até mesmo aqueles que têm pouca claridade natural. E o melhor disso tudo, quase não precisa de ser regada, ideal para quem tem uma rotina corrida, além de ajudar a purificar o ar da casa. Você sabia disso? E quantas espécies e variedades desta planta a gente encontra? A gente está vendo duas aqui. Aqui é a variegata, que tem essa borda amarelada, e aqui é toda verde. A que tem a borda mais amarelada, é importante ficar na maior claridade, mas as mais verdinhas suportam bem ambientes que têm menos claridade natural. E você pode utilizar as espadas em jardineiras ou vasos compridos, como também vasos mais altos, e elas ficam muito bonitas. E ainda existe a espadinha, que é a pequenininha, que a gente pode utilizar em vasos menores, em prateleiras. Mas também pode ser usada como planta de forração para vasos maiores. E essa daqui parece uma estrelinha. A segunda planta é a Zamiocuca, outra espécie campeã de baixa manutenção. E ela se adapta perfeitamente em ambientes que têm menos claridade natural, como hall de entrada, corredores e até mesmo banheiros. Basta regá-la quando o solo estiver bem seco. Suas folhas brilhantes trazem um toque de sofisticação, sem exigir quase nenhum cuidado. A jiboia é perfeita para quem quer uma planta suspensa, ou para decorar prateleiras e móveis. Ela se adapta bem aos ambientes internos com luz indireta, e tolera até ambientes com menos luz. As regas devem ser esporádicas, o que torna ideal para quem não tem muito tempo. Aqui a gente está vendo vários vasos dependurados. E a gente pode ir guiando esses vasos, esses ramos, em aparadores ou em torno dos móveis. Fica muito bonito também. Outra forma de usar essa planta é como planta trepadeira. E olha que interessante, quando a gente coloca um tutor para ela subir, suas folhas se expandem. E tanto existem plantas com essa variegação mais creme, mais amarelada, como também variegações diferentes, brancas ou até mesmo neão. Olha que linda essa tonalidade, gente. É igual a que eu tenho em casa. Muito fácil de cultivar. Pode ser cultivado inclusive em água. Eu já fiz vários vasos de hidrocultura usando jiboia. E todas as suas variedades se adaptam muito bem a essa forma de cultivo. A nossa quarta espécie de baixa manutenção é a palmeira rafis, ou simplesmente rafis. Uma planta que traz um visual elegante e muito fácil de se cuidar. Ela prefere ambientes com luz filtrada e precisa apenas de um solo levemente úmido. É uma ótima opção para trazer um toque tropical para dentro de casa, sem se preocupar muito com a manutenção. E uma dica que eu sempre dou é porrifar água na folhagem nos dias mais quentes e secos do ano. A nossa quinta planta de baixa manutenção é o bambu da sorte. Olha que planta linda, gente. Olha que vaso maravilhoso. E ele tanto pode ser cultivado em terra quanto em água também e hidrocultura. E a gente já encontra nas floriculturas vasos médios, grandes e bem pequenininhos. Com uma, duas, três, várias hastes trançadas, torcidas e em vários tipos de arranjo. Olha que lindo esse daqui. Cabe em qualquer lugar. E dizem que atrai boas energias. O clorofito, também chamado de gramafita ou planta aranha, com suas folhas longas e arqueadas, é uma planta que se adapta praticamente a qualquer ambiente interno. Desde que tenha luz indireta ou um mínimo de claridade. E é muito comum surgir pequenas mudas, que quando a gente cultiva em vasos suspensos, ficam dependuradas, deixando a planta ainda mais graciosa. E existem variedades dessa planta. Essa que tem a listra branca no meio, é aquela que precisa de ficar mais perto de uma janela ensolarada. O clorofito é uma planta citada como purificadora do ar, sendo uma excelente escolha para quem quer praticidade e saúde. A aglaonema é nossa sétima espécie de baixa manutenção, pois é uma planta super resistente e cheia de estilo, com suas folhas variegatas. Eu trouxe a espécie mais comum, que há tempos vem sendo cultivada em jardins sombreados e também ambientes internos. Um dos nomes dessa planta é café de salão, pois ela consegue florescer e frutificar dentro de casa. Quando frutifica, ela dá umas frutinhas avermelhadas, semelhante ao café. A aglaonema é uma planta que vai bem em ambientes com pouca claridade natural, como quartos e corredores. É só manter o solo levemente úmido e pronto, você vai ter uma planta linda, sem dor de cabeça. O ripsalis, conhecido também como cacto macarrão, é nossa oitava espécie. É uma ótima escolha para quem busca uma planta de baixa manutenção e visual interessante. Muito utilizada em jardins verticais, em vasos suspensos, pode ser cultivado não só em vasos, mas também diretamente na placa de fibra de coco, sendo uma planta epífita. Olha que linda essa cascata, gente! Só lembrando, planta epífita é aquela que vive na copa das árvores, como as orquídeas e bromélias, sem parasitar. O ripsalis se adapta bem a ambientes internos com luz indireta e precisa de pouca água, sendo ideal para espaços como salas, varandas cobertas. Além disso, suas hastes pendentes criam um efeito decorativo único. Já que estamos falando de plantas pendentes ou jardins verticais, que tal usar a peperômia? Outra plantinha é de fácil manutenção. Olha que linda, gente! Essa daqui é a peperômia pendente, mas existem outras peperômias que a gente pode se adaptar também, como a peperômia obtusa. Olha que folhagem maravilhosa! Ótima para pequenos vasos, como também para ser forração de outros. E ainda tem a peperômia marrom. Eu tenho bacia dessa planta, gente, e eu fiz um mix com diversas variedades dessa espécie. E olha quanta cor e textura eu consegui trazer, arranjo! Acho muito importante a gente fazer isso para fugir um pouquinho do verde. A peperômia é pequena, mas cheia de charme. Ela gosta de luz indireta e precisa de pouquíssima água. Suas folhas suculentas ajudam a manter a umidade por mais tempo, o que torna essa planta ideal para quem esquece das regas. E para fechar nossa lista, eu trouxe bromélias. E várias espécies de bromélias podem ser cultivadas nos ambientes internos, como as gusmânias. Olha que lindas! Elas têm flores muito coloridas que duram por longo tempo. Você pode usar um vaso isolado quando fazer arranjos, como a gente está vendo aqui, várias no mesmo espaço. Além das gusmânias, tem as brízias também. Olha que planta maravilhosa, gente! Essa variegata, ela traz uma claridade para o ambiente. Quando floresce, surge essa espata no meio da planta. Muito bonita também! Além delas, tem as neuregélias, como também as equimeias, ou vaso prateado. Olha que textura linda! Essas mudas aqui estão sem flor, mas quando floresce, trazem uma inflorescência rosada. As bromélias, além de lindas, são de fácil cultivo. Elas adoram luz indireta e precisam de água apenas no centro da planta, onde se acumula água e não propaga dengue. É perfeita para quem quer uma planta tropical sem muito esforço. E aí, gostou de conhecer as 10 espécies selecionadas? Você que já cultiva planta, tem alguma a mais para acrescentar? Já sabe, né? Coloca aqui nos comentários abaixo e compartilha essa informação conosco. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe ele com seus amigos. Nos acompanhe também nas outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. É novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Ah, deixa eu te mostrar aqui nesse cantinho que eu tenho aqui, olha, minha bacia de violeta começando a florescer. Olha que lindo! Tchau.